Irmãos, eu coloquei o título nessa palavra de hoje, a recompensa da santidade, amém? A recompensa da santidade. Eu quero ler com você, esse foi o texto da meditação na minha semana, eu ia e vinha e voltava para esse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu não estou compartilhando aqui na qualidade de um homem que tem domínio sobre todas as áreas, mas olha aqui para mim, eu estou ministrando hoje na qualidade de um homem que tem progresso, amém? Amém? Então, eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Nós temos área de fraqueza, seu pastor tem área de fraqueza, minha esposa conhece, meus discípulos conhecem, mas irmãos, olha aqui para mim, o diabo não pôde com a minha vida e não vai poder lhe desanimar na caminhada de santidade. Você pode dizer amém? O senhor me fez entender essa semana, que o engano do diabo é desanimar uma pessoa no processo de luta. Talvez você tenha luta com ira, e parece que nunca vai deixar de ser irado. Talvez você tenha luta com o senso de justiça, você é palmatório de todo mundo, é chicote de todo mundo. Talvez você tenha luta com a imoralidade, talvez você tenha luta com a língua. Mas eu quero que você, no nome de Jesus, veja o que Deus me mostrou essa semana, e ele não mostrou só para mim. E eu vou compartilhar isso com você. 1 Pedro 1, do versículo 3 em diante, diz assim, a minha versão hoje é a NVI. Portanto, esteja com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amaldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam, pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que eles foram transmitidos por seus antepassados. Mas, vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, é revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Diga comigo, obediência à verdade. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Você pode dizer amém? Irmãos, esse é um texto extraordinário, pastoral. E eu quero se relacionar do versículo 13 ao 16. Eu resolvi pegar quatro versões. O versículo 13 diz, portanto, prepare sua mente. Pode deixar ele ver aí. A transformadora diz, portanto, prepare sua mente para a ação e exercite o autocontrole. A N.V. diz, portanto, e esteja com a mente preparada e prontos para a ação. A King James diz assim, assim sendo, estarei com a mente preparada, prontos para agir. Alertas. A nova linguagem de hoje diz, portanto, e estejam prontos para agir. E continue alertas. Estejam com a mente preparada e prontos para agir. O Senhor vai falar, através do apóstolo Pedro, sobre o processo de santidade. E, irmãos, todas as vezes que você ouvir a palavra santo, ela é a palavra que mais afirma quem Deus é. A santidade é a palavra santo que é a vez separada. Então, quando a gente diz que Deus é santo, ele, quer dizer, ele é totalmente outro. Ele é totalmente separado, diferente. Meu filho, desliga esse aqui por gentileza. Irmãos, a santidade é algo do caráter de Deus. E olha aqui para mim, irmãos, em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo veio, ele veio viver o que nós não vivíamos. Por isso, ele não pecou em nada. E ele agora nos leva a Deus. Quando ele morreu, ele morreu numa morte substitutiva. Quando eu não consigo, ele conseguiu por mim. E através dele eu consigo. Quando Jesus Cristo veio, veio porque nenhum homem era perfeito. Os dez mandamentos, você acertava nove e caía num. Ou um meio, em meio um. Jesus Cristo veio porque o homem pecador não podia ser santo. Mas por Jesus, como nós adoramos hoje aqui. Por Jesus, nós conseguimos. Você pode crer nisso? Amém? E como não é palpável, como você não vê isso? A sua alma coloca força demasiada em você. Às vezes, irmãos, toda força para a santidade, quando ela é só em você e não tem um relacionamento com esse favor de Deus. Quando não é baseado na esperança, da graça, daquilo que Jesus pode fazer. Você desanima na caminhada. Eu quero que você imagine uma escada. Nós temos escada no nosso prédio. Mas eu quero que você imagine uma escada, irmãos. Imagine uma escada grande. Com muitos degraus. Com muitos degraus. Nessa caminhada de santidade. De vez em quando. Ou dê uma olhada para trás. E perceba que degraus você já subiu. O pai da mentira. Ele vai colocar em você um sentimento de perfeccionista. Ele vai tentar colocar em você que Deus só se agrada de você. Quando você não falhar mais. Esse é um conceito diabólico de santidade. Esse é um conceito recheado, revestido de engano do diabo. A santidade, irmãos, ela é um processo contínuo de um relacionamento com a graça de Deus. Para que o Senhor faça em mim algo que eu não posso fazer. E aquilo que eu desejo fazer, eu posso estar conseguindo. Você pode dizer amém? É uma mistura do favor de Deus com a minha convicção de que Ele vai fazer na minha vida. Olha o que diz o versículo 15. Desculpe, 14. Como filhos obedientes, diga comigo eu, não se deixe amaldar pelos maus desejos de outrora, quando você vivia na ignorância. Do 15. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Vamos lá? Vamos ler comigo? Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Fica aí esse texto, meu filho. Vamos repetir de novo, mulheres? Mas, irmãos, esse é o nosso chamado em Deus. Mas, irmãos, um versículo só não pode dizer todo o plano de Deus na nossa vida. Nós não vamos usar a Bíblia isoladamente. Um versículo não pode afirmar todo o conceito que Deus tem a respeito da santidade. Aqui é um alvo, seu e meu. Ele nos chamou para isso. E tudo que a Bíblia diz que o Senhor nos chamou é porque é possível. Então eu quero aumentar a sua fé nessa área. Lembre de áreas que um dia você foi totalmente dominado, amaldado, de uma forma do mundo. E hoje isso não lhe domina mais. Quem tem consciência de algo na sua vida, que um dia você foi fraco e que hoje isso não lhe domina em nada. Avante a mão. Olha para trás, igreja. Diga comigo, Senhor, eu vou animar a minha fé. Você precisa crer, irmãos. Diga glória a Deus. Um dos princípios do caminho da santidade é. É possível. Porque tem áreas da minha vida que eu já venci. Retire. A Bíblia é perfeita. O nosso Deus é perfeito porque Ele é modelo. Mas, irmãos, do Senhor não é perfeito para exigir de mim que eu seja igual. Eu não sou Deus. Eu sou um discípulo dEle. Ele é meu modelo. Ele me tira de um lugar para outro. Nesse processo, não desanime. Essa realidade, irmãos, de gente morrendo. E você deve acompanhar a mídia de uma maneira... A mídia tem muitas coisas erradas. Mas tem uma coisa meia ética. Ela não divulga quem morreu. Semana passada, duas pessoas se enforcaram em Imperatriz. E não é divulgado. Porque a mídia não tem prazer nisso. Enfim. Mas, irmãos, nós nunca tivemos tanta gente pensando em morrer. Nós nunca tivemos tanta gente cortando os braços, o corpo, numa dor física para tentar diminuir uma dor na alma, nos sentimentos. E eu tenho uma uma filosofia muito rude. Lá em Moçambique, irmão, ninguém se mata, não, viu? Estão lutando é para viver, para comer. Mata é nós que estamos na fartura, tudo gordinho. Começando. A maioria. E se for para a América do Norte, aí você vai ver gordo. Você vai ver nos supermercados, irmãos, carros e carrinhos elétricos com mulheres, homens gordos que não dão conta de caminhar. Diga misericórdia. Nunca tivemos tanta fartura. Irmãos, lá em Moçambique, poucos gordos, só na capital, isso que trabalha com o governo, que tem um bom emprego. Irmão, lá não tem gente se matando, não, irmãos. Mata gente que tem tudo. A maioria deles nunca deitou, 70% deles nunca deitou no colchão, dorme numa esteira no chão. Eu não estou dizendo para você que o que nós temos é frescura. Por favor. O que nós temos é excesso de conforto. Mas eu sei que o diabo está plantando uma mentira, irmãos. Pessoas que estão morrendo porque não conseguem algo, digam comigo, vai embora da minha vida. Essa mentira. Irmãos, a santidade é um progresso. Diga bem. A santidade é um progresso. Coisas da minha vida que eu venci há 15 anos e estão vencidas. O fato de você cair em alguma área. Irmãos, ela não significa que você não venceu. A queda é uma prova que você está vencendo. Se você repete algo todos os dias, é preocupante. Aí você não caiu, você está em queda. Está caído. E levante a mão no nome de Jesus. Você que parece que era ciclo, de tempo em tempo, voltava uma tentação e você caía. E o Senhor me disse hoje, levante a mão. No nome de Jesus, nós quebramos todo o ciclo. Você está a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, da minha vida e a vida de todos que estão aqui, nós cancelamos todo o ciclo de queda ou de derrota ou de falência em nome de Jesus. Está cancelado na autoridade do nome de Jesus. Vivemos pelo que Deus disse que nós vamos vencer. Senhor, no nome de Jesus, tira todo o perfeccionista, todo o perfeccionismo da igreja e nos dá a convicção que em ti nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Diga, medo de cair, desconfiança, insegurança, vai embora. Toca aí na mulher, diz, está escutando mulher, está escutando homem, meu marido. Eu não sou quem eu era. Ainda não sou quem eu quero ser. Mas não sou mais quem eu era. Diga para ele aí. Minha filha, eu não sou mais quem eu era. Meu filho, eu não sou mais quem eu era. Ainda não sou quem o Senhor quer totalmente. Diga comigo, a recompensa da santidade, a primeira recompensa é a certeza que eu não sou mais quem eu era. Ainda não sou quem o Senhor quer. o Senhor quer que eu seja. Quem é marido que a esposa está aqui, perto de você? Diz para ela, faz sentido, mulher? Uhum, faz? Faz. Aleluia! Quem tem menos de 30 anos, levante a mão aí. Menos de 30 anos. Diga, Senhor, eu tenho força, muita energia, mas eu tenho poder maior na minha vida. Aleluia! você pode dizer amém? Em nome de Jesus. A primeira recompensa da santidade é a certeza, irmãos, que há uma caminhada, e nessa caminhada, irmãos, eu não viverei um perfeccionismo. Aleluia! A primeira recompensa da santidade. A primeira recompensa da santidade. Aleluia! Vamos lá. Irmãos, o desafio da vida cristã, irmãos, é o próprio Jesus. Ele é o nosso modelo. A nossa carne não morre, mas nós vamos modificá-la todos os dias, não é, pastor Jesus? Pastor Jesus disse que a carne, a carne não morre, ela fica adormecida, fica assim como se fosse na geladeira, no freezer. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Colossenses 3. Glória a Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, diga amém. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E eu quero lhe falar da, eu estou falando da recompensa da santidade, e eu vou chegar lá na segunda coisa, mas eu quero lhe mostrar uma outra estratégia de Deus. Olhe para o versículo 2 agora, minha filha, mude aí. Lê comigo os homens. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. Eu separei três estratégias, irmãos, de como se manter santidade. Ela é um progresso, ok, irmãos? Ela é um progresso. Ela é um progresso. Algumas pessoas que estão aqui, no nosso meio, que você aperta a mão, cheira, abraça, se você tivesse a ideia de quem ele já foi no passado, você não segurar nem a mão. Tu foi perverso demais. Tu era um monstro. Se você perceber alguma dessas mulheres que estão perto de você, você não tinha ideia. Mas ela quer para mim, irmãos. Um dia, essas pessoas começaram a colocar os pensamentos nas coisas que são de Deus. Aleluia! Então, irmãos, o pensamento é as coisas mais rápidas. Mas disse Joyce Meia, uma mulher especializada em pensamento, uma mulher de Deus. que eu preciso lidar com eles de uma maneira inteligente. E lidar com eles é eu não encerro um, eu não tiro um pensamento se eu não posso colocar um outro no lugar. O lugar da vitória é o pensamento e o lugar da derrota também. E olha aqui para mim, em nome de Jesus, para ver você que tem uma luta, uma tendência muito forte, tira uma mentira do diabo. O que vem na sua cabeça, pensamentos, as tentações do pensamento, em nome de Jesus, eu escute isso. Elas não são quem você é. Os pensamentos de tentação, elas não são pecados. Elas são uma possibilidade de queda amanhã e você precisa tomar cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Nesses finais de semana, andando e vivendo coisas extraordinárias de encontro, reuniões. Irmão, sabe algo que eu descobri, que eu descubro? É que alguém, irmãos, ele pressupõe, ele imagina, ele colocou na mente dele, que santidade, é nunca mais ele ser tentado em uma área que um dia ele foi tentado. Isso é um mentira do diabo. Se você vai viver constantemente sendo tentado, tem algum problema, tem alguma porta aberta, tem alguma... Nós vamos caminhar. Mas, irmãos, colocar na cabeça, na mente, que nunca mais eu terei uma tentação nos meus pensamentos é um engano. Também, aninhar um pensamento velho e nojento toda hora é engano também, viu? Cai fora, porque senão tu cai. Mas, irmãos, delete esse pensamento, começa a falar em língua, recita um versículo, canta uma música para Jeová, fala alto, tira o pensamento. Então, nesse caminho da santidade, a primeira ferramenta é manter o pensamento em Deus. Diga comigo, manter o pensamento em Deus. É uma injustiça, é uma desonra, é uma não valorização, é uma perseguição do ambiente. Irmãos, cuidado que o diabo, ele opera de dentro de nós, por causa das nossas experiências, mas ele opera também no ambiente físico. Cuidado quando você muda de casa, cuidado quando você chega em hotéis, cuidado quando você vai passar muito tempo em algum lugar que, às vezes, esse lugar é um lugar opresso, lugar cheio de presença maligna, alguém cultuava os demônios naquele lugar. Cuidado quando você chegar em hotel, manda sair dentro daquele quarto porque ele acompanha pessoas. Você nota como é que nós começamos esse culto? Todas as pessoas, todos os pastores que vêm aqui começam esse culto. O que é que nós começamos o culto? Uma das palavras que você escuta nós dizendo é o quê? Saia daqui o que não é de Deus. Saia daqui o que não é de Deus. Por quê? Porque vem, ele é nojento. Então, você não pode viver numa redoma, mas o processo de santidade em Deus, em primeiro lugar, manter seu pensamento em Deus. Aleluia? Pensar nele, pensar na obediência, se é uma tristeza, não permita, não deixe ela entrar. Nesse tempo que nós lutamos contra suicídio, contra depressão, olha aqui para mim, irmãos, se aquela parede for um pensamento, for uma tristeza, naquela outra parede tem uma morte. Tristeza é uma semente de morte. E por favor, em nome de Jesus, saia desse lugar de tristeza, de desilusão, de sofrimento. algumas pessoas acham que ele tem que sofrer, curtir a dor. Não, irmão, você já saiu daquelas músicas de sofrência, de corno, de ir para a beira de bar beber só para sofrer. Você agora bebe outra bebida, e a bebida que é a alegria de Jesus. Aleluia? A alegria de Jesus. Cai fora. Aleluia? Em nome de Jesus. Cai fora. Irmãos, e a sociedade toda sabe que o nome da música é de sofrência. E as pessoas estão lá, música para sofrer, cai fora. Em nome de Jesus. Se você, a ninha, coloca no ninho uma tristeza, por alguma razão, o progresso dela é gerar a morte em você. A depressão, a não ser aqueles que tem algum problema biológico, porque o enzima não produz o que você precisa produzir. a tristeza, irmãos, é a mãe de muita depressão, da raiz de muita coisa. Uma coisa que você nunca muda na vida, que não tem progresso, vai cansando você, vai colocando para fora, talvez você está se cansando demais, sem colocar isso para fora, sem procurar ajuda. Mantenha o seu pensamento em Deus. Não permita, não permita, permanecer tristeza dentro de você. Você conhece uma filosofia de que nenhuma pessoa pode impedir que um galho, um passarinho coloque um galho ou caia um galho em cima de você. Um ramosinho que faz um ninho. Mas você pode impedir que um ninho se forme dentro de você. Coloque só um O aí na sua mente e diga pensamentos, eu te submeto às coisas de Deus. diga tristeza, sai da minha mente e entra a alegria de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O segundo processo ainda de santidade, irmãos, olha o que o texto diz, versículo 5 de Colossenses, 3. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. e ele vai dar algumas sugestões em moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone! Diga comigo, abandone! Irmãos, e essa palavra bíblica é extraordinária. Você sabe que quando a gente deixa um pecado tem uma tristeza? Meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Já vi gente demais! É a tristeza de abandonar algo, é aquela influência maliga sentir triste porque perdeu você. Abandone! A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar, não minta. O segundo caminho da santidade, irmão, diga comigo, abandonar. Você sabe o que é abandonar? é deixar para lá. Irmãos, como eu já vi gente com pena, como eu já vi gente negociando, lutando, porque não obedeceu o que Deus mandou. Abandone, deixe para trás. faça morrer, mortifique. A nossa natureza, irmãos, não morre até o dia em que Jesus voltar, mas, irmão, faça morrer o que é essa natureza. Eu estou falando do segundo ponto, terceiro ponto. Faça morrer. E eu tenho uma linguagem muito simples. Quem cria gato, cachorro aqui? Levanta a mão. se você não é líder de sola, você está aprovado para ser líder de sola, viu? Quem cuida de cachorro vai cuidar de gente, né, irmãos? Oxê, quem cuida de gato. Irmãos, se você não der comida, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que tem animal. Quem tem animal e tem criança na casa? Quem tem animal e tem criança? Parabéns. Talvez a melhor utilidade de um animal, irmãos, é preparar uma criança para lidar com a morte. Então, você pede logo para esse cachorro morrer, que é para essa criança passar a dor da perca e ela se preparar para quando morrer um avó, um tio, ouveu? Toda criança que nunca morreu nada na casa, quando morre uma pessoa, ela sofre muito. Então, cachorro é bom para isso. E para outras coisas, para dar trabalho. É. Mas vamos lá. Pastor Gerson, olha de neta aqui. Olhe por eles, gente. Eles têm cachorro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mas vai chegar uma neta já, já. É, chega a neta. Vamos lá. Se você tem um cachorro, pode dar para a pastora Jesus que ela gosta. Não tem mais tempo para cachorro, não. Olha, você tem um animal, irmão, você sabe. Ele vive porque você alimenta. Porque você cuida. Tudo, todo animal que você não dá alimento, ele morre. Imagine que você tem dois cãos dentro de você, dois cachorros. Dois cachorros. Decida quem vai morrer e quem vai viver. Pare de dar comida para essa cadela que está dentro de você. deixa ela morrer, deixa a peste morrer. Para de dar comida. Deixa morrer. Faça mortificar. Faça morrer. Algumas coisas estão vivas, irmão, porque se tu dá comida todo dia, diga misericórdia. Para de dar comida em nome de Jesus para aquilo, irmãos, que tem que morrer. não sei onde tal que tem que morrer, mas diga, bota aí no peito e morra tudo que tem que morrer em nome de Jesus. Irmãos, porque senão é você que vai morrer para algumas coisas. Faça morrer algumas coisas. Irmãos, não deixe viver, não entre no raciocínio da lógica do não mereço, mas eu não mereço isso. Cai fora desse raciocínio. Você não merece como Jesus não merecia e ele morreu no nosso lugar. Irmão, morra, porque você vai permanecer vivo em nome de Jesus. Irmãos, algumas coisas que estão doendo na sua vida, sabe por que eu estou sentindo dor bem aqui quando eu estou me beliscando? É porque eu estou vivo. Irmãos, crente, só presta morto. Está reclamando demais, está vivo demais. Faça morrer algumas coisas, irmãos, e ela vai dar sentido a uma nova, uma nova realidade na sua vida em nome de Jesus. Talvez você não saiba lidar, como é que eu vou lidar? Não deixa morrer, porque vai ressuscitar. É a morte de algumas coisas, irmãos, que o Senhor está esperando para nascer, para ressuscitar alguma coisa. Que morra algo da sua vontade, você ainda permanece fazendo o que quer, você vai ver daqui a pouco, desejando que o bom, o agradável, o perfeito de Deus chegue. Irmãos, ou você mata algumas coisas, ou o extraordinário de Deus não chega. Algumas coisas na minha vida morreram, na minha vida e minha esposa morreram há muitos anos atrás, para que nascesse coisas extraordinárias que nós não podíamos conseguir. Morra algumas coisas dentro de você. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, irmãos, talvez você esteja dando valor a alguma coisa e ela precisa morrer. Morra algumas coisas. Em terceiro lugar, para concluir aqui, abandone, já falei disso, abandone, abandone. Manter o pensamento em Deus, fazer morrer, mortificar a carne e abandonar algumas coisas. Abandone. Eu sei que nós gostamos de relacionamento, é bom ter amigos, mas abandone. A santidade é possível, a santidade é uma pessoa, a santidade está ao alcance de todos que se chegam a ele. A santidade é prioritariamente andar em verdade. A grande motivação, irmãos, de estar em santidade, é deixar de ser egoísta e pensar na recompensa dela. E eu quero que coloque agora Romanos 12, o versículo 2. Que versão é essa? Não. Ok. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos repetir, boa, agradável. Deixa o texto aí, irmãos. Desculpe. Irmãos, todos nós queremos experimentar e comprovar como Deus é bom, como Ele é, o que é bom para nós é agradável essa perfeita vontade e essa perfeita vontade dEle. Há duas versões que eu achei, que ela diz assim, não emite a transformadora, não emite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa e perfeita vontade de Deus para vocês. essa boa, agradável e perfeita vontade, irmão de Deus, é para nós. Uma versão diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, a santidade tem uma recompensa, todos nós queremos a recompensa, mas a santidade, irmãos, é não seguir um modelo de muitas coisas e eu posso lhe mostrar e você pode comprovar o modelo do mundo. Irmãos, é muito lento em alguns momentos outro progresso. Se você acompanha a internet ou as comunicações, você deve lembrar de que há anos atrás, quando alguém cogitou que via internet, alguém podia ligar para outro país sem pagar nada. Eu lembro da crise. Algumas empresas de telefone que estão falindo ou mudaram as coisas. você deve lembrar eu lembro de quando eu tinha 18 anos, chegou um posto telefônico na cidade da minha mãe e tinha um mensageiro que ia lá no interior, no interior não, na casa dela e marcava a hora para eu falar com ela. O presidente da república era o João Figueiredo. Algo extraordinário, eu podia falar com minha mãe aqui de Imperatriz e alguém ia chamá-la lá. não existia celular e os pobres não podiam ter um telefone. O progresso foi caminhando. Depois chegou orelhões em todos os lugares. Lembro de gente que não tinha telefone, mas tinha orelhão na porta, dava o número, as pessoas ligavam e ele ia atender. Hoje não tem mais orelhão, todos os vozes têm um celular na mão e comunica com o mundo. Eu falo com a minha filha lá na Holanda com o meu filho nos Estados Unidos com o pastor Rubens lá na África com a Keane como eu falei hoje. Lá na África, irmão, não pago nada. Eu lembro como era caro nós falarmos com o missionário caríssimo. Você percebe que as comunicações facilitou? Olha aqui para mim, irmãos. Isso é uma coisa boa, mas da mesma proporção que o progresso chegou. O mundo em outras estruturas pecaminosas, não é o caso do meio de comunicação, ela também apressou muita coisa. Irmãos, uma mulher casada, principalmente casada, ela não usava umas roupas que você caminha, eu faço caminhada todo dia, irmãos, e você tem que baixar porque usa uma malha que divide até a metade da bunda, entra lá dentro. E se for de cor da pele, irmãos, a um progresso de um molde do mundo. Lá, aqui, acolá, eu vejo uma crentinha, desculpa, uma crente com uma sainha. Aqui, acolá, você encontra alguém. Mas, irmãos, e a geração jovem, irmãos, usa com naturalidade. Quando essas legs chegaram, que não era fininha como é agora, tinha uma blusa comprida por cima, irmão, a blusa foi subindo, subindo, subindo. Isso é um modelo do mundo, irmãos, em nome de Jesus. Você precisa crer, irmãos, que está natural, está natural, está natural, irmãos, é um modelo de indecência, o corpo não é para ser visto. Mas, irmão, você vai ver outra coisa. As pessoas chegam no cartório, irmão, e divorcia, ela quebra uma aliança, uma aliança que gera morte. As pessoas podem ir no cartório se não tiver uma herança para dividir, ela chega lá e se separa do jeito que ela casou, como registrou o menino. Esse é um modelo do mundo e você vai entrando e parece que agora não é mais pecado divorciar. Não é mais pecado. Quando nós éramos meninos, irmãos, alguém para ter uma relação sexual fora do casamento, ele tinha que ir para um lugar fora, que era um cabaré, um bordel. Irmãos, a cidade está cheia de cabaré, perto da sua casa. Cada motel, é um lugar de alguém vender o corpo ou deitar com outra pessoa ou trair. Esse não é um modelo, é um modelo do mundo, de uma cultura mundana. Há muita coisa mundana, irmãos, que você precisa mudar seu pensamento porque tem uma recompensa. Você precisa experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. o inimigo talvez tenha colocado dentro de você que é difícil de conseguir. Eu quero que você olhe para um progresso na sua vida. Olhe para um progresso na sua vida e creia. E diga, Deus, que forma é que todo mundo faz, irmãos? A nossa nação de cima para baixo, irmãos, de cima para baixo, entramos numa tragédia moral como nunca tivemos. Isso não tem a ver com um partido. Isso tem a ver com a mentalidade. Não é um partido. Não é um governo. É uma mentalidade. De baixo para cima e de cima para baixo. Antigamente, irmãos, se botava uma pessoa até 30, 40 anos atrás, se colocava um filho para estudar e cria que o estudo ia gerar um bom cidadão. Irmãos, os maiores ladrões dessa nação são estudados. Os locais da sociedade que ainda têm honestidade, ainda é no meio dos pobres, mas no meio dos pobres estão tanta gente desonesta do mesmo jeito. Já lhe disse várias vezes, você já escutou alguém dizendo assim, fulano se sujou com tão pouco, o que é que ele quer dizer? Que com muito ela podia se sujar, né? Fulano se sujou com isso. Um dia fizeram um filme um milhão de dólares como baseado num mito, num fato real de uma pessoa que vendeu, se vendeu por um milhão de dólares. Eu não sei quais são os modelos do mundo que estão chegando perto da sua casa. O modelo de não disciplinar uma criança, o modelo de não dizer não para uma criança. Muitas leis, irmãos, que foram feitas para uma minoria e que jogou para a maioria porque foi obrigado. Mas, irmãos, em nome de Jesus, compreenda que você tem um desafio de santidade e olha que em qualquer época do mundo até o dia que Jesus voltar, nós vamos ser uma contracultura no meio de qualquer cultura. Ainda somos o menor índice de divórcio nas igrejas evangélicas, mas aqui nessa igreja tem gente que você viu casando e separando. Aqui nessa igreja tem alguém que casou e se separou. O diabo também tem alcançado nós. é que é pré-nupcial, santidade, lutamos para conhecer a mente antes de conhecer o corpo. Ainda somos pela graça de Jesus, o grupo social com menor índice de divórcio, mas ele também tem entrado aqui. Em nome de Jesus, a santidade, irmãos, é uma pessoa. E eu quero que você saiba que Jesus de Nazaré tem uma recompensa para você. Coloca aí Romanos 12, 2 de novo. Tem uma vontade boa, agradável e perfeita, que você vai desfrutar, que é chamado para experimentar e comprovar. Mas é quando você buscar um padrão de santidade. E você sabe o que eu estou lhe dizendo. Você sabe o tamanho da paz, você sabe o tamanho do sossego no seu coração, você sabe o que é consciência e tranquila hoje, você sabe o que é não ter o diabo lhe acusando de algo. Você sabe que na sua vida você já tem alguma coisa boa, agradável e perfeita do que Deus quer para você. Porque aquilo que está santo na sua vida, a bondade de Deus tem chegado. Há uma recompensa da santidade e eu não estou aqui dizendo para você ser santo só por interesse, mas seja santo por sabedoria. Compensa ser santo, irmãos. E semana passada Deus me deu uma visão para eu entender isso. Eu estava casando alguém, como casei em santidade? Minha esposa amou, não confia. Eu fui casado e meu filho, esses dois dias vocês pecaram de casar? Não, pastor, então estou de boa, vamos lá. Quando eu estava orando com eles, eu tive uma visão, eu vi o senhor entregando uma chave para eles e eu vi várias portas ao redor deles e eu sabia que a santidade desse um ano e pouco lhe deu chave, lhe deu uma chave que vão abrir portas na sua caminhada de vida. A santidade de hoje, escute o que eu estou dizendo, a santidade de hoje vai lhe entregar chaves que vão abrir a porta que ninguém pode abrir, que só Jesus pode abrir, em nome de Jesus, como o pecado vai fechar portas para você, a santidade vai abrir e talvez ela vai abrir uma porta daqui a 10, daqui a 6 anos, daqui a 3, mas a chave já está na sua mão, porque a santidade vai fazer você desfrutar do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito. Você pode dizer amém? Você está comendo hoje algo que é honesto e um dia você comeu de um dinheiro desonesto. Você sabe o que é isso? Você sabe como disse alguém pastor, eu não vou entrar em licitação de escolas porque eu não quero sentar na minha mesa com meus filhos e saber que eles estão comendo o pão que eu por alguma maneira inescrupulosa fiz algo errado, algum conchavo com o político ou com qualquer pessoa. aquele homem estava dizendo meu filho come pão honesto. Você sabe o que é você sabe o que é viver com a acusação do diabo e com medo a santidade tem uma recompensa e você vai viver ela. O Senhor quer que você viva no nome de Jesus. Aleluia! Diga comigo a santidade tem uma recompensa. A pessoa que hoje chama você de chato amanhã vai dizer eu irmão ora por mim a santidade tem uma recompensa. Se coloque em pé por gentileza.